Ah, gordinho, te pegamo! Te pegamo agora! Você tem que ficar quieto e pagar a mão pra gente, gordinho! É... não é bem assim. Vocês acertaram, vocês acertaram, tá? Mas vocês demoraram dois anos pra acertar, né? É verdade! É isso aí, pessoal! Finalmente saiu aqui o update de gameplay do E-Football 2023 e vou te dizer, pessoal, melhorou bastante, tá? Melhorou bastante e a gente vai mostrar pra vocês aqui hoje jogando uma partidita online. Aí, encontramos o nosso adversário, o Curitiba FC da 9ª Divisão, a gente tá na 8ª. Aqui eu tô na minha conta com o time mais forte, tá? Não é do ponto do lixo ao luxo, não, tá? Infelizmente é ele que tem que mudar o estádio. Mas já vou dizer pra vocês aqui que eu, cara, gostei bastante da gameplay, tá? Acho que ficou bem mais soltita que era, acho que, a pior coisa que a gente tinha pra dizer, né? Nossa, meu time é muito mais forte do que meu adversário, coitado. É... pena que agora não dá pra trocar o time, né? Mas... é... cara, ficou muito mais solto o jogo. O jogo tá muito... tudo aquilo que eu falei no vídeo do offline, né? Que eu lancei antes desse, se aplica pra esse... pro online, tá? Óbvio que não na mesma quantidade, mas tá muito mais fácil de dar drible, tá muito mais fácil de você dar passe de primeira lá, de você esperar mais. O jogo tá mais solto mesmo, tá, galera? Tá... é... é... mais parecido com você jogar offline, no sentido de que o delay entre o que você faz... É... é... o que você aperta, né? Pra fazer. E o que o jogador faz na tela, ele tá bem menor, galera. Então, é... isso... sério... De novo, é como eu falei lá no... no vídeo do offline, tá? Essa modificação... Que, se você pensar, é simples, né? É uma parada assim, pô, isso vai... né? Mudou, sei lá, quantos milissegundos, né? Num jogo de futebol, cara, eu acho que é, tipo, é vital, sabe? É algo realmente, assim, que muda completamente o jeito que você joga o jogo, o jeito que você experiencia o jogo, ele muda total. Ele abre muito mais... é... é... capacidades pra... Jeitos diferentes de você conseguir jogar, tá? Ele abre mais estilos de jogo, ao invés de, né, ficar naqueles macetados Que a gente acabava tendo muito aqui no eFootball Por conta disso que você tinha que entender, ó Se eu der essa corrida agora aqui, o cara não vai conseguir me pegar Porque ele não tem como reagir tão rápido, assim, pra... pra pegar a minha jogada Sabe aquelas coisas que a gente tá ligado? Se eu der o chute aqui, a bola vai entrar Essas coisas, assim, que, né, são os macetinhos que a gente sempre tem em jogo de futebol Mas que eles foram ficando cada vez piores por conta do online, né? Por conta do delay também ter um impacto muito grande nesse tipo de macete, né, galera? Em você não só macetar a gameplay em si, né? Que sempre vai ter macetinho pra você utilizar Mas você macetar também pensando nesse delay, né? Se você aprender, ó, eu dou o passe agora, eu dou o passe agora, eu dou o passe agora Pá, e chuto, e a bola entra no gol, sabe? Esse tipo de coisa que... Eu vou dizer pra vocês que aconteceu, eu reclamo bastante disso aí Vocês podem ver no lixo ao luxo É... São algumas jogadas, assim, que você vê Porra, isso não daria certo nunca no futebol da vida real Porque o jogador teria reagido e teria interceptado essa bola, sabe? Ou porque o goleiro teria pego isso aí Teria se posicionado diferente E por várias contas do delay, isso acabava acontecendo E eu senti que... Eu acho que essa foi a principal diferença, tá? Eu acho que não tem muita coisa... Eu não sei, eu não sei também, né? Eu não entendo nada de programação nesse nível um pouco mais alto Mas... É... Eu creio que a melhor aqui realmente tenha sido Dessa... Dessa conexão, cara Eu acho que a melhor parte da outra vez já tinha melhorado, né? Eu lembro que eles estão sempre conseguindo melhorar isso um pouco E... Cara Agora tá... Tá bem melhor E... Cara Isso muda Muda demais o jogo Muito obrigado Ó, outra coisa que eu acho que isso vai alterar Só essa modificação Eu só vou falar sobre isso, tá, galera? Porque foi o que eu senti, tá? Eu já joguei aqui Essa aqui não é a minha primeira partida jogando online Eu já joguei algumas... Umas cinco partidas aqui online É... E o que eu senti foi isso, tá? Não senti, assim, que... Ah, mudaram tal mecânica Mudaram tal coisa Não senti nada disso, tá? Pra mim tá a mesma coisa Realmente tá mais rápido Tá mais rápido você fazer as paradas que você quer Eu não tô nem dizendo mais rápido que o jogador corre mais rápido Tô dizendo que tá mais rápido a reação Entre eu apertar o botão e o jogador fazer o que eu pedi É isso, tá? É simplesmente isso Então, é sobre isso que eu vou falar aqui Mas, vamos lá O que que eu acho que isso também vai ajudar no online, tá? Uma parada do online Que até essa partida aqui pode já mostrar isso que eu vou falar Né? É... É que o que acontece Quando o cara tem um time muito mais forte Vocês tão vendo aí no lixo é o luxo É... Eu consigo ganhar ainda do cara Às vezes lá, né? Pá... Mas, cara, é... É um parto, né, mano? É tipo... Um bagulho assim que exige Mesmo que o cara seja, tipo, 10 vezes pior que eu É... Tem hora que não dá Porque o time dele é muito mais forte E eu não consigo Eu não consigo dar conta Os jogadores dele ganham, assim Situações, assim Esdrúxulas, tá ligado? Simplesmente por conta da força da cartinha, tá? De novo, eu joguei pouco ainda Joguei 5 partidinhas aqui Tem que jogar mais Pra descobrir se isso é verdade Ou se isso é só placebo Mas o que eu tô sentindo é que isso vai diminuir, tá, galera? Por quê? Nossa, que frango do bufom Eu errei Mas tá, vamos lá Por que que eu acho que vai mudar isso? Por que que eu acho que agora os jogadores apelões Vão continuar sendo apelões? Isso eu acho que não tem como mudar, tá? Isso é o overall deles Mas eu acho que eles não vão mais Ter essa diferença tão gritante Pro jogadores que você conseguir fazer normais aí Pra você upar, tá, pá Né? Por exemplo, esse time meu aqui É... Eu acho que a... Não sei se tem o Messi Acho que é especial Que é aquele Messi que todo mundo ganhou E tem o corto A especial O resto são todos jogadores normais Que eu upei, né? Tudo bem que são normais Que já estão upados no máximo Mas são todos jogadores normais Que eu comprei lá Com os GP da vida Não paguei moedinha neles, né, galera? É... Então o que eu acho Por que que eu acho que vai ter essa diferença, tá? Eu tô sentindo isso Por conta disso Eu acho que Uma diferença grande que tinha antes É que o cara que tem mais atributos O cara que tem mais força O cara que tem mais... É... É... Mais tudo, né? Aqui no jogo Mais velocidade Ele ganha muito, né? O cara tô dizendo O... O... O bonequinho, né, cara? O... A cartinha Eu acho que ela ganha muito Em cima do delay Por... Principalmente por conta da marcação, tá? Principalmente por conta da marcação É... É... Você tem esse delay a mais Que você não consegue Dar aquele drible mais fino, né? Você esperar o cara vir aqui E tentar tirar a bola dele O Casemiro aqui Foi o maior exemplo Que é o Casemiro, né? Mas... Você acaba perdendo isso, né? E com essa diminuição de delay Olha esse domínio do Neymar aqui já Tá vendo, ó? É... Olha essas coisas aqui Que acabam acontecendo Você tem um controle Muito mais de bola Com um jogador aqui Mais habilidoso É... É... Ó... Tá vendo aí? Olha o exemplo dessa jogada aí Que eu fiz com o Neymar, né? De novo Meu adversário aqui Né? É um pouco pior Com níveis mais altos Isso vai ser uma diferença Um pouco... Né? Menos perceptível assim Mas... Olha a diferença, tá ligado? Eu consigo controlar Muito mais fácil a bola Dá um toque em pular Dá um toque em ponto Dá um toque em pular Não foi pênalti? Pênalti! Foi pênalti! Eu vi! Eu vi! Então... Mas... É... Isso, né? Dá uma... Leva a mais Tipo, óbvio que... Ah, o Neymar Eu tô comprando um jogador Que já é muito bom, né? Mas eu acho que isso Dá uma brecha a mais Pra quem tem mais habilidade No controle Ter um controle maior Da jogada, tá ligado? O cara conseguir Dar essas tiradinhas E tal E uma coisa que eu acho muito Que eu achava muito apelão No jogo É a defesa, tá? Porque a defesa Você pega os caras monstros Você pega lá o Van Dijk O Beckenbauer Que todo mundo tem o Beckenbauer Nessa porra desse jogo É... Você pega esses caras Muito monstrão assim Na defesa Sabe? Jogadores com a defesa muito boa E, cara, é muito difícil Porque eles vêm Eles te atropelam E acabou Não tem o que você fazer Eles vêm Pó! Dá um ombrado em você E você cai E muitas vezes Acabando não acontecendo a falta Porque... É um ponto desse sistema Do péss que é uma merda Ainda continua, tá? O juiz ainda é uma merda Como vocês puderam ver ali Pra aquele pênalti Que não foi marcado Absurdo, né? Mas... Então... E... Com essa adição, né? Não é uma... Na verdade, não é uma adição Nossa, o cara baixou Na barreira, mano Ai, que susto! Caraca, que... Nossa, ia dar um murro Nesse cara Se ele fosse do meu time Mas... Como eu tava dizendo Com essa modificação Com essa... Esse ajuste mais fino, né? Na hora da movimentação Dos jogadores Eu acho que é isso Que acaba acontecendo Ele acaba dando Um pouco mais de vantagem Pra quem tem mais habilidade Você vai conseguir passar Mais desses... É... Não era isso que eu queria fazer Mas tudo bem Você vai conseguir passar Mais desses jogadores Que são mais troncudos Esse sistema do PES Que vai continuar sendo assim, tá? O juiz, de novo Não senti nenhuma modificação No juiz É... Então vai continuar Tendo essas palhaçadas Aí... Que que tá... Que que o bufão Tá tão ruim? Eu errei Mas o cara quitou, tá galera? Mas é isso aí, tá? Eu acho que já falei bastante aqui Acho que deu pra vocês verem Bem o que tava ali pra mostrar E é isso, tá? Esse é o resumo aqui Dessa nova atualização do eFootball Ele diminuiu o delay E deixou o jogo muito mais parecido Com o jogo offline Aleluia! Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar na divulgação Também comenta aí embaixo O que que você acha que mudou Se eu falei abobrinha O que que eu falei de errado O que que eu falei de certo Quero subir a opinião de vocês Também não esquece aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E virar membro do canal Pra mim ainda não falhar aqui no YouTube E também não esquece Seguir minhas redes sociais Embaixo na descrição Acompanhar os outros vídeos do canal E é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!